Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte elétrica A gente vem trabalhando na execução exatamente desse circuito aqui Utilizando o software Relé Contactor O link dele está na descrição, é da Virtlabs E é no site Sunspiri E aí no caso é o primeiro link na descrição Você acessa o site lá e tem uma série de softwares lá para você utilizar Tem softwares tanto para a parte desktop, PC Tem softwares desktop e smartphone também Alguns possuem versões gratuitas, outros só lá a versão paga Mas uma coisa que eu acho muito interessante é que os valores não são valores altos Quando você vai ver, comparar com outras empresas que trabalham com softwares de simulação Então eu acho bem interessante Bom, o link está aí na descrição Vamos aí para o último vídeo aqui dessa parte utilizando o temporizador nesse software No vídeo anterior a gente fez essa montagem E agora está faltando essa aqui Está faltando essa aqui Está aqui a parte de blocos, temporizador A gente vai falar sobre as funções aqui do temporizador também Mas vamos pegar logo os componentes que estão faltando aqui Acho que é só um Acho que é só esse aqui Que é essa sinaleira Que vai ficar em paralelo com a bobina K1 Aqui a gente tem 3 L4, L1 e L2 Está faltando aqui L3 Vou confirmar aqui Isso mesmo, só tem 3 sinaleiras Já está faltando mais um Vou pegar aqui uma sinaleira dessa aqui verde Essa sinaleira Ela vai ficar em paralelo com esse contator aqui da parte força Que é o contator K1 Que vai ser esse aqui K1 Está aqui a parte da força dele Então é o mesmo elemento Então No caso como a gente vai precisar ligar ele Não sei se vale a pena deixar a lâmpada ali do lado dele Acho que vou deixar ela aqui mesmo Vou deixar ela aqui E aí fica todas as sinaleiras uma do lado da outra Vou até descer com essa aqui também Pronto E aí fica todas as sinaleiras ali próximas Pronto, beleza Então Estava faltando essa sinaleira aqui Essa sinaleira Ela A alimentação dela Que é essa aqui Vai ficar exatamente em paralelo com a bobina Lá de K1 Mas antes de fazer isso aqui A gente precisa fazer essa ligação aqui Da saída da botoeira de pulso normalmente fechada Para o contato aberto Do temporizador Para o contato aberto Do temporizador Então vamos dar uma olhadinha aqui No temporizador mesmo Temporizador Esse temporizador Ele é chamado de temporizador multifunção Aqui no software A gente tem aqui uma referência para a configuração do tempo Daqui a pouco a gente vai falar Mas aqui tem as funções dele Só que no caso aqui no software Eu testei anteriormente Ele só funciona essas três funções No outro temporizador que é o de sinal Se eu não me engano Pega mais funções Então ele basicamente trabalha com essas três funções Onde a gente vai falar sobre cada uma delas Mas ele basicamente trabalha com essas três funções Falando sobre a questão do tempo Observe que aqui tem os parâmetros Um segundo Dez segundos Um minuto Dez minutos Uma hora Dez horas E aqui embaixo Tem um fator percentual desse tempo Então exemplo Está aqui Marcado dez segundos E aqui está marcado dez Ou seja Seria Cem por cento de dez segundos Cem por cento de dez segundos É dez segundos Então basicamente é isso Você tem um tempo E tem um fator ali percentual Daqui a pouco a gente vai testar Na prática Para verificar Esses valores Beleza Mas eu quero falar mesmo Sobre essa questão aqui dos contatos Esses contatos Basicamente Que é que eles representam Que no caso aqui São três contatos possíveis Você pode estar utilizando os três contatos Obviamente com uma única programação E aí você tem O com o número cinco Que aqui no caso tem Trinta e cinco Vinte e cinco Vinte e cinco e quinze Que é a entrada Ou seja A parte da alimentação Vai vir sempre um desses contatos E aí você vai ter Deixa eu montar aqui o esquema Você vai ter basicamente o seguinte Então vou colocar aqui Aqui no caso você teria o quinze Aqui você teria o quinze O dezesseis para o contato fechado O dezesseis para o contato fechado E o dezoito para o contato aberto Basicamente é isso Então no caso Ali no circuito A gente está indo para uma situação Onde ele está vindo para um contato aberto Está chegando aqui na entrada Esse aqui seria aquele quinze Vinte e cinco Trinta e cinco Desde que obviamente Se eu alimentar o vinte e cinco Eu vou ter que utilizar o vinte e seis Ou vinte e oito Se eu estou utilizando o quinze Eu vou utilizar o dezesseis ou dezoito Então aqui no caso seria o quinze E aqui como é aberto Seria o dezoito Seria o dezoito Dezoito Bom, quinze, dezesseis fechado Quinze, dezoito aberto Então a alimentação Que a gente vai fazer Aqui para ele Então esse quinze vai ser a entrada Então ele está vindo da onda Ele está vindo lá Da entrada da botoeira Normalmente fechada Então eu vou pegar daqui Dessa entrada da botoeira fechada E vou lá para o Eu vou usar o quinze Que está aqui mais abaixo Bom, beleza Então essa conexão que eu fiz aqui Representa exatamente isso aqui Aí agora da saída dele Do contato aberto Aí vai lá para a bobina Então você tem o dezesseis e o dezoito Dezesseis seria o fechado A gente quer o dezoito Que é aberto Aí ele vai lá para a bobina do contator A bobina do contator está aqui A um Pronto Lá da bobina Deixa eu ver se consigo organizar Mais esse cabo aqui Vou dar um zoom aqui Fica melhor Acho que está bom Só para não ficar colado Beleza Aí fui para lá Ou seja, a gente está utilizando ali o dezoito Que seria o contato aberto Que seria o contato aberto E Aqui ele foi A bobina Ela vai para o retorno Da fase A saída da bobina Seria essa saída aqui Ela vai lá para o disjuntor E por último Alimentação em paralelo Da última sinaleira Que seria essa alimentação aqui Ela está vindo da saída desse contato Para a entrada ali da sinaleira Então ela vai vir daqui Do dezoito Para vir para aqui E daqui Ele vai para O neutro O neutro não Já que aqui não usa neutro Está utilizando o sistema trifásico Então ela vai para a outra fase Para você Pegar uma senoide diferente Ali na fase Então o circuito está pronto Agora está faltando Aqui Faltando a gente entender Essa parte aqui Do Do temporizador A gente já falou sobre a questão do tempo Vamos só falar aqui sobre as funções Então função A Essa função A Ela vai ter a seguinte referência Quando a função A Estiver ativada Basicamente quando a bobina Do temporizador for ativado Ele já muda de função Já muda de função Então exemplo Se estiver no contato aberto O contato fecha E depois do tempo programado Ele reseta A B A função B Ela basicamente Vai ter essa Função inversa Ou seja Ela vai ser de fato O retardo na ligação Se ele está no contato aberto Quando você ativar A bobina Ela vai contar O tempo que está ali programado Para mudar o contato Então basicamente Aqui seria a função Que a gente quer On delay Seria a função On delay Que é o O tempo Para poder ligar E a função C É uma função intermitente Ou seja O sistema Ele ficaria Ligando Desligando De acordo com o tempo Estabelecido Eu vou colocar logo Na função B Que é o que a gente quer Eu vou alterar aqui Para B Eu vou deixar Ele está aqui 10 segundos Está aqui 100% Então eu vou deixar Dessa forma Para a gente testar Porque basicamente É o que a gente quer Ou seja Quando a gente der o start Aqui não é para o motor Ligar logo Para dar um tempo Ali para ele ligar Então A gente já Vou deixar aqui Nessa função Que seria o B E aqui eu coloquei 10 segundos De fato Beleza Vamos aqui testar E aí Qualquer coisa A gente altera Tá bom Até aqui na parte De teste Eu vou só Ligar aqui Os disjuntores Do retorno Liguei o disjuntor geral Então está lá Indicando o comando Está desenergizado Ativei A alimentação Do comando O comando está ativado Vou apertar aqui O start Aí vê que o motor Não entrou em funcionamento Então aí já está Contando o tempo Então 10 segundos Aqui é para ele Ligar Ligar esse motor Então vê que Bateu os 10 segundos A sinaleira aqui ativou E o motor está lá Indicando que ele está Rotacionando Então O circuito Da forma como ele está aqui Ele está ativo Para o que a gente quer Obviamente A gente poderia colocar Um tempo maior Menor Enfim Coloquei 10 segundos Aqui para a gente Testar Eu vou apertar Aqui o vermelho Que é o reset Aí ele desligou Beleza Aí o que é que eu vou alterar aqui Aquela questão do tempo Então exemplo Eu vou colocar Ele está 10 segundos Eu vou alterar aqui Para Seria 20% De 10 segundos Ou seja Eu vou deixar esse aqui 4 Aí pelo menos Dá para fazer referência De contagem Ou seja Seria aqui 40% De 10 segundos Ou seja Seria aí 4 segundos Para ele Funcionar Então ele vai funcionar Mais rápido Então Apertei aqui o start Ele foi bem mais rápido Para entrar ali Em operação Então aí Seria de fato 4 segundos Beleza Eu vou desligar ele aqui Vou voltar lá Para aquele parâmetro Dos 10 segundos Aqui 100% Dos 10 segundos Aí agora Eu vou alterar A função Vou lá para a função A A função A Como é que vai funcionar Quando apertar o start O motor já vai Entrar em funcionamento Só que aí Ele vai ficar Aqueles 10 segundos Ativados E depois desliga Pelo menos é isso Que eu acho que vai ocorrer Vou apertar aqui O start Vamos ver que o motor Já está em funcionamento E aí já está O tempo contando Então teoricamente Depois de 10 segundos Ele desliga Desligou Beleza E aí tem a última função Que é aquela intermitente Aí no caso Eu vou desativar ele aqui Vou para a função C E aí ele ficaria naquela 10 segundos Eu não lembro se ele inicia Já ativado Ou desativado Eu coloquei lá na função C Se eu não me engano Ele já vai ativado Está lá na função C Então quando apertar o start O motor deve ficar ligado 10 segundos Desliga E depois liga de novo Nesse intervalo aí De 10 segundos Então eu vou apertar aqui O start Está lá ativado E aí Batendo os 10 segundos Ele desliga Desligou Passa mais os 10 segundos Ele liga de novo Nessa função intermitente Foi lá Ligou Então ele ficaria nesse ciclo Liga Desliga Então basicamente é isso Aí está montado O nosso O nosso sistema Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Vou sair aqui do modo da simulação Acho que é só Acho que é só Do que a gente Aqui só para fechar aqui No caso A configuração Para o que a gente quer Ele seria Aqui no No B Seria no B E aqui a gente colocaria o parâmetro de tempo Lá que a gente Que a gente Quisesse E aí no caso seria o retardo ali Para ele iniciar a operação E isso porque ele está no contato Aberto Se ele estivesse no contato fechado Ele basicamente iria inverter Essa função Beleza Então é isso Não deixe de se inscrever no canal Todos os dias Vídeos novos Curta, compartilhe, divulgue Ajuda o nosso canal a se fortalecer E é isso Valeu Ajuda o nosso canal a se fortalecer E aí no 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 canal a se fortalecer